Olá pessoal, tudo bem? Hoje novamente a gente está com sistema de bombeamento de água solar, está aqui o nosso painel solar, acabei de instalar nossa bomba para apenas recircular a água do nosso lago e melhorar a oxigenação dos peixes, tá bom? Então acompanha aí, roda a vinheta e vamos ao trabalho! Acabei de instalar aqui a nossa bombinha solar, eu vou ligar ela lá, acabei de chumbar ela aqui com os parafusos, agora aqui é o sistema de captação, eu coloquei até uma tela para não puxar sujeira e agora a água pessoal vai recircular no nosso lago, somente para oxigenar, porque agora começou a chover e agora a nascente está bem forte, então eu vou apenas, a renovação de água já está ok, só vou apenas recircular essa água para oxigenar melhor, eu vou ligar aqui para vocês, a água sai por aqui, aqui tem uma válvula anti retorno para aquário, porque a bomba lá pessoal precisa sempre funcionar com água dentro da bomba, então como tem um desnível, se não tiver essa válvula anti retorno, o que vai acontecer? a água vai voltar e vai acabar ficando com ar na mangueira e desse jeito aqui não, desse jeito aqui a gente vai ter sempre água na mangueira e sempre água dentro da bomba, eu vou ligar lá e mostro para vocês, bem então aqui a gente está com o controlador de carga e aqui o timer, a minha saída aqui para o timer está desligada, vou até ligar ela aqui né pessoal, está vendo? ela já está mandando aqui energia para o timer, só que o timer eu vou programar ele aqui são 15 horas e 14 minutos e 47 segundos, então o que eu vou fazer? eu vou colocar 15 horas aqui e 16 minutos para ele iniciar, tá? eu vou programar aqui ó, deixa eu ver uma programação bem próxima aqui, 15 horas e 13, né? vamos colocar 15 horas e 16 minutos, vai vamos lá para ele ligar 16, agora vamos programar, para ele off, né? desligar as 15 horas e 50 minutos, vai 56 minutos, pronto, tá? então quando der o horário, né? ele vai ativar pessoal, porque a saída load já está ligada, olha lá, ligou, acionou, acionou e a nossa bombinha lá, ó, começou a funcionar, começou a mandar água então pessoal, aqui está o nosso painel solar ele tem 50 watts então essa bomba, ela funciona com energia elétrica produzido por esse painel solar tá? a bombinha, ela tem 30 watts vamos chegando perto dela aqui olha que maravilha pessoal ela ela joga 180 litros por hora né? então ela circula bem essa água olha lá pessoal como é que ela está ela joga longe, né? ela está jogando aqui mais ou menos uns 4 metros, uns 5 metros para frente aí, ó tá? e aí oxigena bem no meu lago aqui, ó você pode ver que até as ondas aqui, ó né? ela fica em praticamente todo o lago tá? a ondinha, ela vai para quase todo o lago tudo bem? deixa eu até apontar ela um pouquinho mais para cá, ó mais para o centro, né? do lago ok? então quanto isso, ó a bombinha aqui vai trabalhando tá? olha aí ela é assim, silenciosa já tem um certo tempo que eu já comprei essa bombinha, pessoal a bombinha é muito boa tá? então eu programo ela antigamente eu pegava água lá do riacho, né? agora eu não preciso mais porque a nascente ela está bem bem forte então a renovação de água está sendo bem satisfatória para a criação então agora eu vou dar uma ração aqui para os peixes tá? já está de tarde então eu já costumo tratar deles, né? e vocês vão acompanhando aí, pessoal então, pessoal acabei de jogar ração aqui elas estão brutas, hein? eu tenho aqui tambacu tá? tilápia também, né? olha que beleza olha olha os cachorros chatos, né? latindo aí, mas dá para curtir os peixão batendo aí está aqui nosso próximo projeto para quem ainda não acompanhou isso aqui é a nossa turbina hidráulica, né, pessoal? que a gente coloca lá no riacho e agora eu fiz uma espécie de uma balsa uma flutuação, né? com garrafa pet coloquei agora aqui na água, pessoal e deu certo, hein? estava fazendo um teste aqui, ó ai que beleza flutuou que é uma maravilha depois eu vou prender certinho né? a gente vai colocar lá no córrego para gerar energia elétrica para acender umas lâmpadas aqui no nosso lago tá? então vai acompanhando aí que o fluxo lá do rio ele vai bater nas pás ali vai fazer rodar as pás eu coloquei um sistema de balsa porque quando o rio eleva o nível né? ela não tem risco, né? de de ficar submersa e molhar o o nosso gerador lá tá? o gerador ele vai instalado lá em cima é um pequeno gerador tá? mas eu já gostei tá? ela não vai ela não vai afundar não então a balsa deu certo tá? depois eu vou fixar direitinho ela, né? as garrafas pets, ó ela ficou muito bacana, né? flutuou, tá uma beleza aí até vou fazer umas mexidas nela aqui, ó bruscas aqui porque aí, ó excepcional, né pessoal? tá? aí vocês vão acompanhando aí o próximo os próximos projetos pra gente finalizar a nossa turbina hidráulica então eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser, pessoal tchau